E aí, pessoal, tudo beleza? Me conta, quem tá usando muito o modo silencioso do Instagram? Se assim como eu, você vive conectado na rede, sabe que é essencial a gente ter aqueles momentos de paz. E é exatamente nisso que o recurso modo silencioso vai te ajudar. Afinal, ele desativa todas as notificações do Instagram, te permitindo focar no que importa. Então se liga e venha agora aprender comigo como que você ativa o modo silencioso no Instagram. Acesse sua conta do Instagram e clique nos três tracinhos que aparecem no canto superior direito. Depois, busque por notificações e clique na opção modo silencioso. Por fim, é só selecionar o tempo de duração do modo silencioso e tá ativado. Para desativar, basta você seguir esse mesmo caminho que te ensinei, beleza? As vantagens de usar o modo silencioso são inúmeras, como desativar temporariamente as notificações do Instagram, você ter aquele momento de foco e tranquilidade e ainda te ajuda a fazer a gestão de atendimento via direct, já que você pode desabilitar as notificações em horários não comerciais. Inclusive, eu vou estar deixando aqui na descrição um link que te leva para um artigo completinho lá no nosso blog. Assim, você pode conferir mais detalhes sobre o recurso de modo silencioso. Agora que você já sabe como ativar e desativar o modo silencioso, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum tutorial que chegar por aqui. Até mais!